Mais um acidente envolvendo motocicletas foi registrado em Porto Velho. Dessa vez, na rua Amazonas, nas proximidades da Avenida Guaporé, no bairro Agenor de Carvalho. Essa testemunha conta que estava como passageiro do mototáxi no momento do acidente. Ele relatou que um ciclista, um senhor que se machucou bastante no acidente, invadiu a pista sem ter o devido cuidado com a sinalização. Eu vinha na garupa do mototáxi, de lá para cá. O sinal estava verde, aí de repente o senhor veio e cruzou de bicicleta de lá para cá. Aí nós tentamos desviar dele ainda, mas não teve como. Aí ele prancheou e nós caiu ainda, bateu com a moto no carro ainda. O passageiro também sofreu escoriações no pé, mas demonstrava tranquilidade, apesar do susto. Já o mototaxista José Lopes reclamava de dor intensa no pé esquerdo. Ele precisou ser imobilizado pela equipe do SAMU, que prestou socorro às vítimas. Eles foram encaminhados para a UPA da Zona Leste.